Olá pessoal, venho aqui com mais um vídeo pra vocês. Hoje a abertura de caixa do Boticário, tá? Do ciclo 15, dos kits de Natal. Antes de iniciar, já peço que deixe aquele joinha. Quem não for inscrito, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra acompanhar todos os vídeos, tá? E vamos para o que interessa. Aqui temos a revista do revendedor, né? Essa daqui é do ciclo 16. Essa daqui é o catálogo do Boticário, ciclo 16 também. E aqui temos o novo Malbec. Malbec Vert. Acho que deve ser assim que fala. Eu nem abri aqui, tô abrindo junto com vocês. Vou mostrar os kits e depois eu abro eles pra mostrar aberto, tá? Então, eu peguei dois aqui do Malbec Neuer. Acho que é assim que fala. Aqui um. Ai, Jesusinho. E aqui dois. Eu vou abrir ele no final do vídeo pra poder mostrar pra vocês, tá? Então, foram dois. Foram só cinco kits que eu peguei, porque os que eu queria de verdade não tinha mais. Já estava esgotado. Então, eu acabei pegando esses e vou esperar pra ver se entra mais, né? Ó, esse daqui é o do Florata, se eu não me engano. E aqui o grandão do Egeo Feminino, Egeo Dolce. Aí vieram sacolinhas e aqui tem mais um kit. Então, foram quatro. Eu vou abrir todos, tá? E aqui cinco. A compra de cinco pra cima ficaria com maior desconto, né? Aí aqui são as sacolinhas que eles enviam. E eu pedi dois combos de sacola. Um desse cinza, né? Que eles falam que é cinza, mas parece preto. E um desse daqui que é a desenhadinha. Eu que pedi as duas. Então, foi esse o meu pedido. Eu vou abrir as caixinhas aqui pra mostrar pra vocês. Antes de abrir a caixa, eu vi aqui que veio brinde. Eu não tinha visto. Veio um creme de mãos. Deixa eu ver. Hidratante para as mãos. De... Deixa eu ver quantos... Cinquenta gramas. É tão pequenininho que nem parece, né? Vamos ver se foca. Isso, ó. Esse é do Nuvem. E veio... Deixa eu ver o que é isso. É uma canetinha de Quasar. Eu já abro aqui ela pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Aqui a minha unha eu pintei quase agora. Ó, é uma caneta... É aqueles spray pequenininhos, né? De pôr em bolsa, mochila. Do Quasar. Esse daqui é o Quasar. É aquele tradicional mesmo. Então, vou abrir aqui agora. Voltando aqui, ó. O kit do Egeodote. Tem essa capinha aqui, né? Essa tampinha. Ela é bem durinha até. Aí vem o Sour Gel de 200 gramas, a Colônia e o Aerosol. E vem um fone de ouvido, tá? Vou tirar aqui. Só assim pra mostrar melhor. Ó, bem bonito o fone. Encaixadinha aqui. A tampa, parecendo glitter, ó. Vou pôr bem de pertinho. E ela tem a textura de tipo de glitter mesmo. É bem linda a tampa, tá vendo? E aqui é onde põe o laço. Opa! O laço tem um elástico aqui. Que é onde você pode puxar pra poder fechar a caixinha. E ela, se eu não me engano, tem um rebaixo aqui, ó. Acho que dá pra ver, né? Tem um rebaixo bem aqui, assim. Que é onde encaixa o elástico. Achei bem legal. Fica o laço direitinho, não fica solto, né? Porque ele tem o elástico aqui embaixo e ele não escorrega porque tem esse rebaixo aqui na caixinha. Agora deixa eu pegar o outro aqui. Deixa eu pôr pra cá. Aqui é a tampinha do... Ops! A tampinha do... Malbec Neuer. Acho que é assim que fala. E aqui está o kit. Deixa eu ver o que vem aqui. Que eu não lembro direito, né? São tantos kits. Vem o Sour Gel 2 em 1. De 75 gramas. Vem a colônia de 50 ml. E vem espuma para barbear. Eu achei também bem legal. É que nem eu falo que os kits assim, colocados em caixa, eu acho bem bacana. A única desvantagem que eu acho é que se não vender assim, tiver que desmembrar o kit, ele não vem em caixinha. Ele já vem assim, pronto. Né? Diferente de outras marcas que vem com a caixinha e a gente monta. Mas enfim. É... Eu gostei bastante do kit. Então desse daqui, do Malbec Neuer, eu peguei dois. Um desse do Egeo. E agora um aqui do Florata. Esse do Malbec é o mesmo sistema, tá? Com lacinho. Ixi, eu derrubei a tampa. Aí vem aqui um papelzinho, cupomzinho. Vem aqui no Florata. Vem a Necessaire que tá lá dentro. Vem um creme hidratante para as mãos de 50 gramas. A colônia. E aqui o hidratante corporal de 200 ml. Eu achei bem legal. Eu vou ver se eu consigo tirar aqui a Necessaire pra mostrar pra vocês. A tampa do Florata é da mesma textura, ó. Do Egeo, só é mais clara, né? Um rosinha mais claro. É mais escurinho do que tá aparecendo aí no vídeo pra vocês, tá? Mas é a mesma textura. Aparecendo glitter. Muito linda a tampa. E aqui a Necessaire. Eu acho que ela tá lacrada. Então, eu não vou nem abrir aqui. Mas ela é bem grossinha. Bem legal e tem um... Um... Uma alça aqui. Tipo uma pulseira que é onde enfia a mão, né? É bem bacana. Gostei pra caramba. Acho que dá pra mim abrir aqui, ó. Mas, calma aí. Consegui abrir aqui. Nossa, ela é maravilhosa. Simplesmente ela é muito grossa. Textura dela, ó, é... Não é lisa, né? Tem uns onduladinhos. O espaço da linterna é muito bom. E... Tem forro, né? E aqui a alcinha. E ela é muito bonita. E é pesadinha. Quer ver? Eu vou colocar o hidratante aqui só pra vocês terem noção. De tamanho. Ó. Ela é muito boa. Gostei bastante, viu? Me surpreendeu. Achei que... Eu fui no evento, mas eu fui muito rápido que eu fui buscar pedido. Então, eu não tinha pego, assim, detalhes. Porque eu tava com pressa. Então, eu não consegui olhar de perto. Olhando agora, ela é bem boa. Aqui, eu peguei um kitzinho do... Deixa eu passar isso aqui pra lá. Vou puxar aqui pra vocês. Aqui é a caixinha, né? Daquele que vem os três hidratantes do... Corporal do Cuide-se Bem. Ó. Aqui dentro é assim, ó. Do encaixezinho deles. A tampinha assim. Ainda não sei se eu vou vender tudo junto. Vou tentar vender junto. Se não vender, eu desmembro. Eu tenho o sabonete lá. Do... Da minha última abertura de caixa, né? Que é desse daqui. Leite e mel. Aí, eu faço um kitzinho. Separado, ó. Loção hidratante. Esse daqui é de... Rosa e algodão. Leite e mel. E nuvem. Que é... Esse daqui eu também acho muito cheiroso. Todos são, né? Esse e esse maravilhoso. E esse também. Mas o meu preferido é esse daqui. O cheirinho dele é maravilhoso. Então, foi esse o meu vídeo. Qualquer dúvida, vocês deixam nos comentários. Ou me sigam lá no Instagram. Né? Que eu tô sempre postando as fotos lá. Dos kits. Quando eu pego. Qualquer dúvida também pode me chamar no direct. Tá bom? Então, foi esse o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo. Tchau. Tchau.